Tem cerveja aí, pra galera que tá comendo água, chama na bola Seu Farley, o rei da celeste Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver E aqui sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Divana, macho danado Essa galera é o quê? H- Erra é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Seguir vou chorar Comigo vai Divana, macho danado Essa galera é o quê? O meu grande amor O amor que foi rever você, meu amor O amor deixou sentir você perto de mim O amor que foi rever você, meu amor O amor que foi rever você, meu amor Divana, divana, macho danado Tchish! H menor, 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 menor Silvarley, o rei da seresta Silvarley, o rei da seresta Dei uma carta pra lembrar E nem o anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes você eu falei Pra quem você me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a ração Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão Silvarley, o rei da seresta Bracinho de produzir Bracinho de produzir Quantas vezes eu falei Pra quem você me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a ração Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Atire, covaz! Chama! É o rei da cereça, menino! Chama na bola, vai! Tem cerveja aí? Bracete Produções Alô, Big Joe! Sim, bora! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro de prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo Palavras Palavras vale menos que um olhar Meu coração é seu nome é meu coração que eu te amo Meu coração é que vai te amar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não se mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? E tá gelado? Alô, junta, mídia! Estoura o rei da seresta Chama na bola, vai! Brasileiro, produções Silvarley, o rei da seresta Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da salice A sua saudade A sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da salice A sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Puxa milho Puxa milho Puxa milho Puxa milho Puxa milho Que que é isso Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai! Uh, isso é amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor Amor E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Valeu meu parceiro Se eu falei Tamo junto É nóis Tamo junto É parceiro Paulo Milão A voz Chama na boca Tem de cerveja aí Por amor Já fiz e farei tudo Que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueço Que você Me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder viver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente O amor da gente Pra galera dos paredões E por Reza ser essa Chama da volta O brasil de produções Que que é isso mamãe Se valem Puxa o ligue de ouro Por amor Já fiz e farei tudo Que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueço Que você Me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Fazer valer a pena Legenda Adriana Zanotto